E aí, o outro lado usou o geassal fora pra ali. Ah, teve que ter privado ali. Tá de boa. X4 não ia aqui no despertão aqui. Tá o bichão aí. Vou tentar pegar a parada aqui bugado. Cê se deita e fica apertando. Opa, peguei. Achei que o Paulinho é o Meylite, hein? Peguei. Eita, olha o meu cartão. Ficou bugado, ó. Olha como ficou bugado aqui o Paulinho é o Meylite, ó. Pega aqui, Paulinho, ó. Pega aqui, Paulinho, ó. Rápido, pega e vende. Rápido, pega e vende aqui, ó. Pega e vende. Que parada essa aqui que eu peguei? Olha ali, ó. O Oreo doido. Vai ficar com... Aí o trancado é caindo em cima. Caralho, peguei um tal de Oreo, irmão. Ué, isso aí é raro, hein, cara? Peguei, joguei. Eu fiz... Eu fiz o bug com o pior que foi. Peguei dois. Olha aí, Paulinho. Cartão raro do Oreo, moleque. Misturado aí, ó. Cê é louco. Olha aí, ó. Peguei o Oreo doido. Peguei logo, foi dois no bug, ó. Não? Entrou... Aí. Olha aí. Olha aí. Ah, corta esse vídeo pra mim aí, Gabe. Gabe, corta pra mim. Corta pra... Ei, Paulinho. É 10 compras grátis, Paulinho. 10 loadouts, mais... Mais 10, meu, dá 20. Caralho. Olha aí. Olha o gás aí, olha. Olha o gás aí, olha. Como é que tá aí, olha. A zona, a zona aí, olha. Caralho, já... Caralho. Esse tal de cartão, eu nunca tinha visto não. Corta pra mim depois desse vídeo, Gabe. Você tá na live aí, tu corta pra mim. Tem uma caixa de armamento chegando. Caraca, hein. E cai comigo. Tá aqui, rapaz. Olha aí. Chega. Eu sei que era você, eu quero o Jean, mano. Tava matando o nome do Jean. Tá aí embaixo. ração. Muleque doido. Eu nunca vi isso. Não, doido. Esse cartão não, ó. Tá comigo, Paulinho. Entendendo na área. Estou voltando. Instalador pra né, Futebolque, Ega. Está aqui aí, olha. Tá por aqui aí, ó. Estou voltando. Instalador pra né, Futebolque. olha como é que fica o mapa ai ai agora vamos voltar ai eu tava acertado ah não cara nós tinha 20 compras de loadout pra fazer mano 20 caralho eu buguei ai eu pegava 10 compras e tu pegava 10 compras nossa tinha 20 loadout no jogo vou até salvar aqui só pra me cortar